Os filisteus chegaram e acamparam ao redor de Leí, uma cidade de Judá. Os homens de Judá disseram, Por que você veio aqui? Eles responderam, Viemos prender Sansão pelo que ele fez a nós. Então, três mil homens de Judá desceram à caverna de Etã, onde Sansão estava escondido. Eles disseram, Os filisteus governam sobre nós. Por que você fez isso? Sansão disse-lhes, Eu os retribuí pelo que fizeram comigo. Disseram a Sansão que eles tinham vindo prendê-lo e entregá-lo aos filisteus. Então, Sansão disse, Prometa-me que você não vai me matar. Eles disseram que não o matariam. Eles o amarrariam e o levariam aos filisteus. Então, eles o amarraram com duas cordas novas. Eles o trouxeram de volta à Leí. Os filisteus estavam esperando. Eles vieram na direção de Sansão e começaram a zombar dele. Mas, uma vez, o poder de Deus desceu fortemente sobre Sansão. Ele arrebentou as cordas e encontrou um osso. Esse osso era da parte da queixada de um jumento. E com ela, ele derrotou mais de mil homens. As pessoas viram que Sansão era um homem muito forte e sabiam que Deus estava com ele. Então, disse Sansão, com uma queixada de jumento, montões sobre montões. Com uma queixada de jumento, matei mil homens. E aconteceu que quando ele acabou de falar, lançou a queixada de sua mão e chamou aquele lugar de Hamat-Lei. E como ele estava com muita sede, ele clamou ao Senhor e disse, Pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada e saiu água dela e ele bebeu. E com isso, ele recobrou o seu espírito e se reanimou. Por isso, chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. Depois disso, Sansão foi autorizado a julgar Israel pelos próximos 20 anos. Então, no final de sua vida, Sansão faria mais para ajudar seu povo a se libertar.